Eu tenho fé, eu tenho fé. Maria, 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 cheia de graça e consolo, venha caminhar com o teu povo, nossa mãe sempre serás. Boa noite, você que está ligadinho aqui na TV para evangelizar, você que saiu da experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti, você é o nosso convidado para vir com a gente e ficar aqui no Eu Tenho Fé. Nós vamos estar juntos até uma hora da manhã, proclamando a cada minuto, a cada segundo, a todo momento, Eu Tenho Fé. E hoje uma data muito especial, muito especial, na atividade de Nossa Senhora. E como dizia a música, uma entre todas foi a escolhida. E hoje nós vamos aqui lembrar de Nossa Senhora, vamos pedir ajuda a ela, vamos rezar por ela, porque ela foi escolhida para muitas coisas, dentre elas, nos ajudar aqui nesta terra. Então fique ligadinho conosco aqui na TV Evangelizar, no programa Eu Tenho Fé. Eu quero que você também compartilhe, dizendo, olha, está vendo o programa Eu Tenho Fé na TV Evangelizar, ligue a sua televisão, você certamente sabe, você tem um amigo, você tem um parente, enfim. Você tem alguém que você quer dar essa boa semente, esta boa notícia? Então compartilhe, para que venha assistir o Eu Tenho Fé. A cada momento, vamos dizer, Eu Tenho Fé, precisamos de fé, e Nossa Senhora vai nos ajudar a todo momento. E eu quero dizer para você que eu não estou sozinho nesse programa. Eu vou estar junto aqui até uma da manhã com o Gustavo, não é isso, Gustavo? Gustavo, você é de Almirante da Mandaré, é isso? Aqui do Paraná? Sim, pertinho de Curitiba. Curitiba, pertinho de Curitiba. Então ele vai estar aqui conosco para essa noite de louvor. Você sabe, o programa Eu Tenho Fé, a gente conversa, a gente reza, a gente medita a palavra, a gente louva, a gente canta, a gente aprende, e assim nós vamos juntos até uma da manhã. E eu já quero, neste início, colocar o telefone à disposição. Eu quero que você seja o primeiro a ligar, eu quero falar com você. Eu quero escutar a sua intenção, eu quero escutar o seu pedido, eu quero escutar a sua aflição. Mas para quê, Caio? É só para você saber da minha vida? Claro que não. Eu quero, sobretudo, olha, para levar o seu pedido, para levar a sua intenção aqui, aos pés de Nossa Senhora. Sobretudo, mais do que os pés de Nossa Senhora, eu quero colocar no coração, nas mãos de Nossa Senhora, o seu pedido, a sua aflição. Então ligue para nós, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 7, 8. Eu quero falar com você ao vivo, eu quero escutar a sua intenção, mas eu serei apenas, hoje no programa Eu Tenho Fé, os ouvidos de Nossa Senhora. Eu vou escutar para ela, para levar o seu pedido, para os braços dela, para o coração dela, para que ela possa lhe auxiliar. Então ligue para nós, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 7, 8. E hoje o programa, claro, tem a ver com Nossa Senhora. Virgem Maria, presente de Deus para o mundo. Nossa Senhora é um presente de Deus para cada um de nós. Já parou para pensar nisso? Que Nossa Senhora é um presente? Já parou para pensar que ela auxilia a cada um de nós? Basta que a gente peça a ajuda dela? O Santos, vamos pegar um santo, São Luís Maria Grion de Monfort. Ele vai dizer uma coisa muito bonita. Eu vou pegar as palavras dele e vou lhe ensinar com um exemplo. Vamos lá. Você aí na sua casa, faz parte de uma família. Se você não é mãe, se você não é pai, você é filho. Não é verdade? Então faz parte de uma família. Vamos pegar uma criança. Estuda num colégio. Novo no colégio. Início do ano. Vai passando o meio do ano e a gente tem aqueles passeios. Lembra você quando era pequeno? Tinha aqueles passeios no colégio, não é verdade? Mas a professora chegava lá e dizia, olha, daqui a uma semana nós vamos passar um dia em tal hotel fazenda. Mas para isso você precisa conseguir a autorização de seus pais. Quem que a gente pede primeiro? A gente vai direto no nosso pai? Ou a gente fala com a mãe, mãe, vai ter um passeio no colégio e será que o pai deixa? Claro que a gente procura a mãe, não é verdade? A mãe vai saber o dia que o pai esteja bem, vai saber o dia que o pai teve um dia bom e vai chegar bem em casa. E vai saber o modo de dizer, olha, nosso filho precisa sair com os coleguinhas, não é verdade? Isso não acontece na sua família? Sei que acontece. Eu sei que acontece porque comigo aconteceu. Tenho certeza que acontece com você também. E com Nossa Senhora é a mesma coisa. Ela leva os nossos pedidos até Deus de uma maneira que Deus vai atender. Ela sabe pedir a Deus, por assim dizer. Então, eu quero escutar o seu pedido. Eu quero o seu ouvido de Nossa Senhora hoje para você. Eu quero levar o seu pedido até Nossa Senhora. Eu quero que você ligue. Quero que você ligue e eu vou falar aqui ao vivo com você. Eu já vou para a primeira ligação. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Sueli. Sueli. Da onde você fala, Sueli? De Vinópolis, Minas Gerais. De Vinópolis, Minas Gerais. Você sabia que eu sou mineiro também? Não sou de Divinópolis, mas sou de Minas aí também. Uma cidade próxima do Rio de Janeiro. Eu sou de Juiz de Fora. Ah, Juiz de Fora. Juiz de Fora. Vai dizer que o povo mineiro não tem fé, não é verdade? Tem fé, sim. Claro que tem fé. Ama Nossa Senhora, ama Jesus, não é isso? Justamente. Que maravilha. E é um povo de muita fé também. Quer dizer, eu não posso falar muito, né? Mas a gente sabe que é verdade. E qual a sua intenção hoje, nesse dia da Natividade de Nossa Senhora? Olha que graça, né? De eu ter conseguido essa ligação hoje. Nossa alunos aí de Curitiba. Verdade. Pedir oração pro meu marido, que ele tá passando mal hoje. Pedir pros meus netinhos, o Theo, o Heitor, a Maria Vitória e a Aisha. Eu tenho dez netos, mas vou pedir pros menores. Que maravilha, hein? Dez netos. Se Deus quiser, dia 19 eu tô indo pra Curitiba, pra festa da Santa Chagas. Ah, maravilha. Eu tenho promessa. Maravilha essa. Essa festa não pode perder, hein? É. Agradecer as graças que eu tenho recebido da Santa Chagas. Eu sou mensageira da Capelinha. Ah, que ótimo. E aqui já vai o nosso agradecimento, né? Por ser mensageira. Levar essa devoção tão bonita pra todo o nosso Brasil. Aí eu tô com ela em casa aqui, que eu vou levar pra mim ver se eu consigo participar da reunião com o padre Reinaldo. Ah, que maravilha. Que maravilha. E as bênçãos de Deus que eu tenho conseguido, a minha vida, a minha filha, que eu tinha um problema com a droga. Graças a Deus, já tá com seis anos mais ou menos, que hoje ela não usa mais. Amém. Trabalha fechada hoje. Tomando quando de idoso. Nossa. Então olha, Sueli. Graças a Deus. Que bom. Agora eu vou, no tanto, meu filho também, largar tudo. Se Deus quiser, ele há de conseguir. Amém. E olha, Sueli, eu disse nesse programa que hoje eu tô sendo mais ou menos um ouvido de Nossa Senhora. Eu quero escutar o seu pedido e de tantas outras pessoas que vão nos ligar hoje. Mas eu quero escutar os seus pedidos pra levar até Nossa Senhora. Pra pedir a ela pra atender todos esses pedidos. Pra olhar com carinho pra cada um deles. Por isso que eu quero que você, Sueli, repita comigo. Minha mãezinha. Minha mãezinha. Eu coloco toda a minha família. Eu coloco toda a minha família. Todas as minhas dificuldades. Todas as minhas dificuldades. Mas também todas as minhas conquistas. Todas as minhas conquistas. Nas vossas mãos. Nas vossas mãos. E quero que você, mãezinha. Quero que você, mãezinha. Esteja presente na minha vida. Esteja presente na minha vida. Todos os dias. Todos os dias. E a todo momento. E a todo momento. Amém. Amém. Que bênção, Sueli. Que alegria poder falar com você. E já começar esse programa, hoje eu tenho fé. Falando com uma mineira. Eita, Minas Gerais. Que Deus abençoe. Mas antes de você terminar essa ligação. Eu quero que você diga bem forte. Pra todos que estão nos assistindo de todo o Brasil. Eu tenho fé. Mandar um abraço para o Padre Reginaldo. Que estarei aí pra você. E eu tenho fé. Muito obrigado. Que estarei. Deus quiser. Amém. Que Deus abençoe. Pois se Ele e a você e a toda a sua família. Olha que bênção. Começar. Escutando um testemunho. Escutando um pedido de oração. E levando a Nossa Senhora esse pedido. Olha que maravilha. Porque olha só. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ontem foi dia sete. Independência do Brasil. Duzentos anos. De independência. Mas foi um dia também da gente pensar. Que cada um de nós precisamos ser. Independentes de certas coisas também. Por exemplo do pecado. Do pecado. Quantas pessoas estão dependentes do pecado. Não vive sem o pecado. E acha que não conseguem viver sem o pecado. É como um vício. Quantas pessoas estão dependentes de um vício. É o vício da bebida. É o vício do cigarro. Tanto. Quantos vícios. E as vezes é assim. Eu não paro de fumar porque eu não quero. Porque se eu quisesse eu conseguiria. Será? Será? Ah, mas eu já parei de fumar várias vezes. Mas voltou em seguida. Voltou em seguida. Isso significa o que? Dependência. E as vezes a gente precisa dar um basta. Precisamos ser independentes do pecado. Precisamos dizer independência ao pecado. Ao vício. Seja qual ele for. Você que está me assistindo aí. De todo o Brasil. Eu não sei qual é a sua situação. Sei que muitos talvez se encontrem nesse momento num vício sem saída. Mas está arruinando não somente a você. Mas a sua família também. É o vício da bebida. Chega em casa. Não trata bem a esposa. Maltrata os filhos. Hoje é o dia. Sabe por quê? Quem nos ajuda a ter essa independência do pecado. A ter essa independência dos vícios. A vencer esses vícios. É Nossa Senhora. É Nossa Senhora que nos ajuda. Tenho certeza. Que você que está tentando sair. De algum vício. Você que está tentando ser independente. Do pecado. E não consegue. É porque você não pediu ajuda a Nossa Senhora. Olha o que eu vou repetir. Eu tenho certeza. Não é que eu acho. Eu tenho certeza. Que você. Que está preso. Que está dependente a um vício. Ao pecado. Quer sair e não consegue. Porque você não pediu ajuda a Nossa Senhora. Ela nos dá forças. Para sermos independentes. Para vivermos uma vida sem pecado. Temos as nossas debilidades. As nossas fraquezas. Mas logo precisamos nos reconciliar com Deus. É Nossa Senhora que nos ajuda. A ter essa independência. Então peça. Na festa dela. Na atividade de Nossa Senhora. Peça para ela essa independência do pecado. Essa independência dos vícios. E eu tenho certeza. Meu irmão. Minha irmã. Que você vai conseguir. Você vai conseguir. Vou atender mais uma agora. Vamos ver da onde é essa. Alô. Alô. Com quem eu falo? Com Carlos Aluísio. Carlos lá de Fortaleza. Isso. Eu sou de Fortaleza e Ceará. A fé já é diferente. Lá a fé não fala. Lá a fé canta. É isso? Isso. Estamos aqui ansiosos para o próximo evangelizar. Agora no YouTube. Com o nosso querido padre Reginaldo. E vai ser forte, hein? Vai ser forte esse momento aí, hein? Com certeza. Sempre é um momento de muita graça e benção derramada em nossas vidas, nas famílias. É verdade. E Carlos, qual o seu pedido, a sua intenção hoje para Nossa Senhora nesse dia dela? Primeiramente agradecer a Deus pela graça de ter conseguido ligar. E com certeza pedir a Nossa Senhora graça sobre a minha família, sobre a minha esposa que está grávida, esperando mais um filho com a graça de Deus. E colocando especialmente o meu pai, Raimundo Antônio, que tem um visto do alcoolismo. E um irmão que, infelizmente, também tem um visto das drogas, que dá muito trabalho à minha família. Inclusive, hoje ele teve que fugir por conta de que queriam matar ele, porque ele roubou uma televisão. Então, o pedido principal é esse, é para esse meu irmão. Lucas Pereira do Nascimento. Vamos rezar, sim. Vamos aqui ao lado de Nossa Senhora. Colocar este pedido. É um filho dela, o Lucas. Está passando por uma situação difícil, é verdade. Mas é um filho dela. E ela é mãe. E ela que vai dar forças para o Lucas. É independente. Sair desses vícios. Sair desses pecados. Sair dessas dificuldades e ter uma vida feliz. Então, eu quero que você reze comigo, Carlos. A Nossa Senhora. Pedindo ela, minha mãe. Minha mãe. Dá forças. Dá forças. E protegei. E protegei. Toda a minha família. Toda a minha família. Queremos estar, minha mãe. Queremos estar, mãe. Sempre dentro do seu coração. Sempre dentro do seu coração. Fazendo a vontade do seu filho Jesus. Fazendo a vontade do seu filho Jesus. Amém. Amém. Antes de você finalizar. Se for possível. A minha filhinha está aqui do meu lado. E ela queria cantar uma música. A Nossa Senhora. Poderia ser? Claro. Claro que sim. O nome dela é Maria Júlia. Vou passar para ela. Maria Júlia. Alô, Maria Júlia. Quantos anos você tem, Maria Júlia? Nove anos. Nove anos. E você reza para a Nossa Senhora? Uhum. Reza? O que você quer falar para a Nossa Senhora? Quero que ela interceda pelo meu tio Lucas. Que ele está passando por uma situação muito difícil. Amém. Você sabia que uma oração de uma criança como você é por um tio. Você sabe que deixa a Nossa Senhora muito contente? Sabia. Sabia? Que bom. Continue assim. Rezando pelo seu tio. Mas sempre recorrendo a Nossa Senhora. Tá bom? Uhum. Foi uma grande alegria falar com você, com seu pai. Tenha muita confiança em Nossa Senhora. Que tenho certeza que tudo vai dar certo. E daqui a alguns dias, eu vou receber a ligação do Carlos. a sua ligação, dizendo que tudo foi resolvido pelo poder de Deus, mas pelo intermédio de Nossa Senhora. Tá bem? Amém. Agora, olha, a gente vai terminar essa ligação, mas você que pegou o telefone por último, eu quero que você, com a sua voz de inocência, grite e proclame, eu tenho fé. Eu tenho fé. Que maravilha. Que Deus abençoe a você e a sua família. E veja só que coisa bonita. Olha quanto bem a TV Evangelizar faz. Falei com uma pessoa de Minas Gerais. Uma dificuldade. Fomos quase para o outro lado, subimos bastante no Brasil e chegamos a Fortaleza. Outra dificuldade. Outra dor. Outra intercessão. A gente só consegue manter os programas da TV Evangelizar no ar, graças aos nossos associados. Muito obrigado. Você quando ajuda a obra a evangelizar, você também se torna um evangelizador. Mas aqui vai o meu apelo. Não para aqueles que já são associados. Mas para você, que ainda não é associado. Ajude esta obra. Olha as imagens que você está vendo. São imagens que a gente tem, que fazemos todos os meses. Ajudamos. Intercedemos. Rezamos. Aproximamos cada vez mais as pessoas de Deus. Então você torne um associado. Nos ajude a evangelizar. Você pode apontar o seu celular aí no QR Code que você está vendo na tela. Ou entrar em contato pelo telefone 0 operadora 41 3221 6060. E fazer a sua doação. Ajude a TV a evangelizar. A obra a evangelizar. A evangelizar. Mas você tem que saber. Que a sua ajuda faz a diferença. Nós temos todos os meses. Grandes compromissos. E para isso a gente precisa da sua ajuda. E olha. E olha. A gente. Você está vendo imagens. A gente entrega alimentos. A gente faz ajuda aqui, lá e acolá. Mas não somente isso. Olha que interessante que eu vou dizer para vocês agora. Vocês sabem. Que a gente está. Num festival de música. Festival de música. Festival de música. Aqui da TV evangelizar. E é graças a você. Que a gente consegue fazer um festival de música. O maior evento católico do Brasil. De um festival de música. É graças a você associado. E neste sábado agora. A gente tem mais uma etapa. Desse festival. Você ainda não sabe qual que é. Então eu quero que você acompanhe esse vídeo comigo. Acompanhe aí. Os candidatos aprovados nas audições da região sul e sudeste. Se apresentam na última semifinal do festival VEM 2022. Valendo vaga para a grande final. E nesta festa repleta de emoção, música, fé e talento. Você é o nosso convidado. Atração internacional confirmada. Martim Valverde. Um dos artistas católicos de maior sucesso no mundo. Segunda semifinal do festival VEM 2022. Dia 10 de setembro. Às 6 da tarde. Ao vivo. Com qualidade de som e imagem para todo o Brasil. Você não entendeu errado. Martim Valverde vai estar juntamente com esses daí que vocês estão vendo na tela. Esses são os semifinalistas aqui dessa segunda etapa. Então vamos ter gente de Pernambuco, Paraná, Minas Gerais aí de novo. Rio Grande do Sul e São Paulo. E olha. Você tem que torcer para algum aí. Você tem que torcer. Porque faz bem essa torcida. E o Martim Valverde vai estar aqui conosco. Então você não pode perder. Cantando a música Ninguém Te Ama. Tanto sucesso no Brasil. Tanto sucesso no Brasil. Pela voz. Pela espiritualidade. Enfim. E tudo você vai ter aqui na TV evangelizar. E você não pode perder estes momentos. Olha. Eu vou agora para o intervalo. Mas eu quero continuar falando com você. Eu quero continuar sendo ouvido de Nossa Senhora. Levando a sua aflição. Levando a sua dor. Levando o seu agradecimento também. A Nossa Senhora. Então nós vamos para um rápido intervalo. Mas eu quero voltar e falar com você. No 32 0 operadora 41. 3 2 2 1. 6 0 7 8. Mas eu quero sair com música, Gustavo. Com certeza. Eu dei uma esquecida aqui no Gustavo, gente. Mas ó. Vamos sair aqui com música aqui. E a gente espera você daqui a pouquinho. Depois do intervalo. Maria. Maria. Cheia de graça e consolo. Venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre serás. Maria. Maria. Cheia de graça e consolo. Venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre serás. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Estamos de volta no programa Eu Tenho Fé. E você de todo o Brasil. Hoje na atividade de Nossa Senhora está fazendo o seu pedido. Está dizendo a sua súplica. Fazendo o seu agradecimento a ela. Nossa Senhora em Medianeira de todas as graças. Aquela que media. Que faz a sua intercessão junto a Deus para nos ajudar. E eu quero falar com você. Eu quero escutar a sua intenção para levar aos ouvidos dela. Ligue. 0 operadora 41 3221 6078 E agora eu vou continuar falando com Fortaleza. Bom... Não. Boa noite, Cleide. Eu já ia falar bom dia. Pensei que já tinha passado da meia-noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Que ótimo. E qual a sua intenção, Cleide? Minha intenção é pela minha família. Vamos. Vamos colocar aqui. Nossa Senhora também é rainha de todas as famílias. E ela como mãe, ela sabe? Você é mãe, Cleide? Sim, sou. E você sabe, não é verdade? Quando você vê o seu filho, sua filha de algum jeito, você logo percebe que já tem alguma coisa diferente? Não é verdade isso? É verdade, Chine. E ao mesmo tempo, a mãe tem aquele jeitinho para corrigir, para tirar o filho de uma situação difícil, assim também, Nossa Senhora, com cada um de nós, ela é mãe, ela nos entende, essa é a primeira coisa, olha que importante, olha que importante, Nossa Senhora nos entende. Às vezes a gente não se sente compreendido, mas Nossa Senhora entende a cada um de nós. E ela como mãe, como uma mãe age numa família natural, Nossa Senhora age como mãe também, porque ela é nossa mãe. Então vamos pedir, repete comigo, Cleide, minha mãe. Minha mãe. Quero que você. Quero que você. Seja a rainha e a dona da minha família. Seja a rainha e a dona da minha família. Amém. Amém. Tenha confiança, Cleide, e nunca duvide de Nossa Senhora. Peça para ela, reze para ela todos os dias, pedindo por sua família. E tenha certeza que ela vai atender. Ela vai atender as suas intenções. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora proteja a você e a sua família. E muito obrigado pela participação, Cleide. E eu gostaria de, com você também, terminar essa ligação, escutando de sua parte. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe. Veja, mais um pedido. Mais uma intercessão de Nossa Senhora. E mais uma vez é graças a você. A gente só continua aqui no ar, graças a sua ajuda. Claro, pela força de Deus. Pelo auxílio de Nossa Senhora. Mas também, pela sua contribuição. Eu agora, quero te fazer um convite. Você gosta de viajar? Quem não gosta de viajar? Claro que gosta. E se a gente ainda viajar, aprendendo mais sobre a Bíblia. Evangelizando. Conhecendo mais sobre a nossa religião. Olha o convite que eu quero te fazer. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil conhecer o Egito e Israel. Com o padre Eduardo Bastos e o casal convidado Yasmin Castilho e Lucas. Treze dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. No Egito, vai conhecer as pirâmides, a igreja da Sagrada Família, onde eles ficaram escondidos por três meses fugindo do rei Herodes. Monte Sinai e outras ainda passagens bíblicas. Olha que maravilha. Vai conhecer a cidade de Alexandria, ao norte do Egito. Vai conhecer também Israel. A cidade de Nazaré, onde aconteceu a anunciação do anjo à Nossa Senhora. Olha quantos lugares. Cesaréia Marítima, Caná da Galiléia, Cafarnaum, Bem-Aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém. Meu Deus, quanto lugar. Belém, obviamente. O Santo Sepulcro, Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Olha que maravilha. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Aí você está acompanhando na tela a data da saída. Abril de 2023. Então dá pra programar aí com calma. Você tem o telefone. Dá pra programar a data da viagem, né? E também aí as parcelinhas aí também pra programar o bolso e não dar um susto assim no bolso. De uma maneira meio forte. Então, olha aí. Entre em contato. 0 operadora 11 29428332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br. E olha que bacana. Volto a repetir. Viajar com espiritualidade. Viajar conhecendo as passagens bíblicas. Já pensou? Você lê lá. Israel estava. Aí você está no mesmo local. Jesus foi crucificado. Você está no local. Já pensou? Então não perca essa oportunidade. Antes da gente continuar o programa, Gustavo. Eu quero que a gente clame o Espírito Santo. Vamos pedir? Muitas pessoas precisando de ajuda. Muitas pessoas precisando de intercessão. Muitas pessoas tentando ser independentes do pecado. Querendo sair de um vício e não conseguem. A gente tem que pedir ajuda. Nossa Senhora. E clamar ao Espírito Santo. Então, junto com a gente. Clame aí da sua casa ao Espírito Santo. Vem aqui. Num cenáculo de amor. Pedimos forças. Pelas mãos de Maria. Ela conhece bem. Todos os seus queridos filhos. Não deixará faltar para nós seu auxílio. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Por meio da poderosa intercessão. Peço, Espírito Santo, para habitar no seu coração. Pela intercessão de Nossa Senhora. Samadíssima Esposa. Peça do fundo da sua alma. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Palma, habitar na sua casa, sua vida profissional, seu matrimônio. Mas peça a vida do Espírito Santo. Pela intercessão de Nossa Senhora. Samadíssima Esposa. Olha que benção. Olha que maravilha. Samadíssima Esposa. Pedir ao Espírito Santo. Pela intercessão de Nossa Senhora. Não há pedido mais perfeito do que esse. Pedir ao Espírito Santo. Para habitar na sua família. Para que tantas brigas aí na sua casa? Para que tantos desentendimentos? Você pai, você mãe. Para que tantas brigas diante dos filhos? Para que tantos maus exemplos diante dos filhos? Não está pedindo auxílio do Espírito Santo. Não está pedindo forças à Nossa Senhora. E às vezes a culpa é do filho. Porque ele não me obedece. Porque ele, porque ele. E você está dando exemplo? E você? Está indo de acordo com aquilo que você ensina o seu filho? Ou você fala uma coisa e faz outra? Você acha que o filho não percebe isso? Percebe? Claro que percebe. Ah, mas ele é muito pequeno. Mas ele nota. Você que é mãe. Você que é pai. Você sabe que um bebê. Recém-nascido. Ele pega ali o ânimo. O estado de espírito dos pais. Às vezes o bebê está agitadíssimo. Não dorme. É aquela choradeira. É a mãe que está agitada. É o pai que está num frenesi sem parar. E você acha que seu filho não percebe nas suas palavras que você está sendo incongruente? Que você faz uma coisa e fala outra? Então pense bem. Talvez a culpa não seja do filho nem da filha. Talvez a culpa seja sua. Sua. Desculpe pai. Desculpe mãe. Talvez seja sua. Pense e peça a Nossa Senhora. Nossa Senhora é exemplo. Nossa Senhora é exemplo em todos os momentos da nossa vida. Então é importante você também pensar nisso. Não somente colocar a culpa nos seus filhos. Não somente dizer que ele não obedece. Mas sim pedir a Nossa Senhora também que você seja exemplo para ele. Como Nossa Senhora é exemplo para todos nós. E agora eu quero atender mais uma ligação. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Daiana. Oi Daiana, da onde você fala? Curitiba. Curitiba. De qual bairro? Boa Vista. Que bom. Pertinho aqui da TV Evangelizar. Que alegria poder falar com você aqui no programa Eu Tenho Fé. E qual é o seu pedido para a Nossa Senhora? Então, o meu filho vai passar para uma cirurgia amanhã. Sete horas da manhã. Eu queria pedir oração pela cirurgia dele. Vamos. Vamos rezar aqui agora. ao vivo, junto com todo o Brasil. Não somente nós aqui da TV Evangelizar. Mas nós vamos rezar juntos. Com todo o Brasil. Eu quero que você de casa também reze. Qual é o nome dele, Daiana? Mateus Davi. Mateus Davi. Vamos rezar uma Ave Maria pela cirurgia do Mateus. para que Nossa Senhora possa estar não somente ao lado dos médicos, mas nas mãos, conduzindo tudo para que tudo corra da melhor forma possível. Então, reze comigo, você de todo o Brasil e a Daiana também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Daiana, eu quero daqui a alguns dias escutar a sua ligação. Se eu não estiver aqui apresentando, certamente eu vou estar assistindo o programa Eu Tenho Fé. E quero receber a sua ligação ou escutar a sua ligação dizendo que tudo deu certo. Ah, com certeza. E nós vamos louvar a Nossa Senhora, a Jesus da Santa Chagas. Tá bom? Eu assisto o programa. Tenha fé que tudo vai dar certo. Já deu tudo certo, Daiana. Eu tenho fé. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Olha que bênção. Poder rezar com você de todo o Brasil por uma cirurgia que vai passar e vai dar tudo certo, Matheus. Tenha essa fé. Tenha essa confiança de que Nossa Senhora vai estar não somente ao lado, mas ali guiando os médicos, nas mãos dos médicos, para que tudo saia da melhor forma possível. E agora eu quero falar com você sobre Jesus da Santa Chagas. Jesus da Santa Chagas, você sabe. É a devoção principal da obra evangelizada. E Ele está aqui junto, olha. Sempre está conosco. Olha aqui. Jesus da Santa Chagas. Basta uma gota do sangue de Jesus para a gente ser curado. Seja qual for a nossa doença, seja ela espiritual, seja ela física, Jesus cura. Jesus da Santa Chagas. E nós estamos chegando próximo da festa de Jesus da Santa Chagas. E eu quero que você acompanhe o convite. Assista. Daqui a pouco, vamos colocar para você o convite dessa festa de Jesus da Santa Chagas. Sétima festa de Jesus da Santa Chagas. E você vai poder acompanhar, olha as datas. 19 a 25 de setembro. É daqui a pouquinho. E vamos ter coisas maravilhosas. E você, eu estou falando, não é para você só de Curitiba. Eu estou falando para você de todo o Brasil. Você pode já preparar um ônibus, vir de Fortaleza para cá. Você pode preparar um ônibus, vir de Minas Gerais para cá. E participar da festa de Jesus da Santa Chagas. Vamos ver se agora a gente já consegue assistir este vídeo. Chamando você para participar dessa festa. Olha só. Prepare-se. Vem aí a sétima festa de Jesus das Santas Chagas. De 19 a 25 de setembro, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, em Curitiba. Traga sua família e venha celebrar com o Padre Reginaldo Manzotti, a misericórdia e o amor de Deus, na sétima festa de Jesus das Santas Chagas. Não percam esta oportunidade de fazer uma peregrinação aqui até o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, e participar desta festa. Olha, eu quero te garantir, eu quero te dar a certeza que você não vai se arrepender. Você pode rodar 4 mil quilômetros para chegar até aqui. E você vai, quando chegar aqui e participar, vai dizer, louvado seja Deus. Graças a Deus que eu participei. E olha que interessante. Você que é de, como eu disse, pode vir de Fortaleza, Minas Gerais, tem uma caravana? Ligue e agende que vamos preparar tudo para recebê-los da melhor forma possível. Anota aí o telefone, 0 operadora 41-3221-6428. O telefone que você está vendo na tela é para você falar comigo aqui ao vivo. E o final, 6428, é para você ligar e dizer, olha, eu estou indo com uma caravana de Belém do Pará, aí para a festa de Jesus das Santas Chagas. E você vai ver, nós temos uma equipe maravilhosa que vai preparar tudo da melhor forma possível para você. Festa de Jesus das Santas Chagas, hein? E vamos continuar o nosso programa com participação. Alô? Alô? Com quem eu falo? Lúcia Helena, de Fortaleza. De Fortaleza também, mas meu Deus do céu, que povo que tem fé esse, hein? Que povo que ama a TV evangelizar, hein? Muito obrigado. Que alegria, Lúcia. E qual o seu pedido hoje para a Nossa Senhora? Padre, eu queria pedir que eu sou deficiente e eu tenho um problema sério com os ossos, sabe? Aí eu, inclusive, eu já fui para o médico e eu estou com a coluna fraturada. Eu queria pedir oração, hein? Com muito gosto, Lúcia. Nós vamos rezar aqui agora, por você e pela sua saúde, diante de Nossa Senhora. Hoje eu disse, hoje eu disse que eu sou o ouvido de Nossa Senhora. Eu só escuto, ó, e trago para ela. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Olha, eu estou no meio, olha, vocês estão vendo aí na tela, eu estou no meio de dois segredos, ó. A minha direita, eu estou com Jesus da Santa Chagas e a minha esquerda, eu estou com Nossa Senhora. Eu só, só levo os pedidos, só, só falo no ouvido de cada um para atender. E tenha certeza, Lúcia, que Nossa Senhora está te escutando. Que Nossa Senhora vai lhe ajudar, que Nossa Senhora vai lhe amparar. Que Nossa Senhora, se for da vontade de Deus, vai até te curar, Lúcia. Eu quero que você reze comigo, uma Ave Maria, pela sua saúde, para que você possa ser curada, tá bom? Tá bom, tá bom. Quero rezar com todo o Brasil, não somente com você, mas quero rezar por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Lúcia, pela sua participação. Desejo que Nossa Senhora continue lhe abençoando. Que Deus possa, sendo da vontade dEle, lhe trazer a cura, mas que você sempre sinta Deus, Nossa Senhora, Jesus, ao seu lado. Tá bom? Obrigada, Prado. Boa noite. Boa noite. Agora eu quero que você diga, eu tenho fé. Antes da gente encerrar essa ligação, eu quero escutar, eu tenho fé. Eu tenho fé. Amém. Louvado seja Deus, Lúcia. Muito obrigado. Mais uma bênção. Essa merece uma música, Gustavo. Vamos cantar mais um pouquinho? Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas santas chagas. Vem a vitória. E daqui a pouco nós já estamos cantando para Jesus das santas chagas. E daqui a pouco nós vamos rezar o terço de Jesus das santas chagas. Eu quero continuar falando com você, escutando o seu pedido de oração, a sua aflição, o seu testemunho, o seu agradecimento e levando para Nossa Senhora. Quero que você continue participando. Como, Caio? É só ligar 0 operadora 41 3221 6078. E assim você falar ao vivo aqui no programa Eu Tenho Fé e o seu pedido não para aqui no programa. O seu pedido vai para Nossa Senhora e chega até o céu, tenha certeza. Nós vamos para um rápido intervalo. Mais uma vez com música. E já voltamos para continuarmos a nossa conversa, para continuarmos louvando a Nossa Senhora e continuar escutando os seus pedidos. Até daqui a pouquinho, hein? Eu te espero, hein? Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Das tuas santas chagas, venha a vitória. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Singela, doce, pura, Maria de José. Mãe, doce, pura, Maria de Deus. Senta e fiel, ajuda-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida, a nova vida. Maria santa e fiel, olha a letra da música. Maria santa e fiel, ajuda-nos a viver como escolhidos. Você está pedindo ajuda a Nossa Senhora? Está pedindo ou não está pedindo? Se você está progredindo, mudando de vida, você está pedindo. Se você está encalhado, olha a palavra, encalhado, parado, você não está pedindo. E você é um escolhido. Ah, os escolhidos são só os padres, os bispos, os religiosos também. De uma forma especial, mas você também é um escolhido. Cada um de nós somos escolhidos. E você que está me assistindo, é você. Maria, José, Rafael, Joaquim, Rony e todos os outros nomes. Você é único diante de Deus. Sabia disso? Você é um escolhido. Você não veio ao mundo por acaso. Olha que interessante você pensar nisso. Você é amado. Você é um escolhido. Você é um querido. Já viu? Quando a gente diz, olha, ele é um queridinho. Você é um queridinho de Jesus. Você é uma queridinha de Jesus. Mas para isso a gente precisa se comportar. Já viu quando a gente tem aquele tio, aquela madrinha, aquele padrinho? Que trata a gente daquele jeito, dá presente, chama a gente para sair, para tomar um sorvete, para passear, paga para nós uma viagem de aniversário, né? Olha aqui, vou te dar um presente de aniversário, uma viagem para a Disney, já viu? Já aconteceu? Ou às vezes não é para a Disney, às vezes é aqui para a Aparecida do Norte, mas já está bom, né? A gente está ganhando um presente, já viu isso? Um padrinho, uma madrinha. Como é que você se comporta diante deles? Você quer agradar. Você não quer perder o presente, não é? Você quer agradar, então você chega. Mostra que você está educadinho, comportado, né? Que você está obedecendo os seus pais para ganhar o presente e para continuar o queridinho do tio, da tia, do padrinho, da madrinha, não é verdade? Seja esperto, meu amigo. Seja esperto, minha amiga. Haja assim, ao menos por esperteza com Deus. Se você quer que Deus continue te achando o queridinho, a queridinha, se comporte. Peça auxílio a nossa senhora para você se comportar como um escolhido, porque tem que ter um comportamento. Não adianta falar que crê em Jesus, que ama a nossa senhora e no dia a dia não dá nem para olhar. Não dá nem para olhar. Ah, eu amo, eu adoro a Deus e eu amo a nossa senhora. Mas quando a gente olha a família... Meu Deus, eu estou falando é para você homem, eu estou falando é para você mulher, eu estou falando é para você filho, eu estou falando é para você filha, eu estou falando é para você jovem. Estou falando é para mim, estou falando é para mim. Estou falando para todo mundo que todos nós somos escolhidos e todos nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Como dizia a música, Maria é santa e fiel, ajuda-nos a viver como escolhidos. E vamos para mais uma participação. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com a Sandra. Sandra? Da onde Sandra você fala? Curitiba, cidade industrial. Que maravilha Bem-vindo e muito obrigado aqui pela participação No programa Eu Tenho Fé Qual a sua intenção? O que você quer pedir a Nossa Senhora? Eu quero pedir por toda Minha família Pela minha mãe que está doente Judito Barbosa doençando E peço também Pela conversão da minha família Pelos vícios Da bebida Da droga, cigarro Amém E daí pelo meu neto Antônio Petrófico Júnior Que eu pedi que São José Abrisse a porta do emprego Daí segunda-feira ele vai fazer a entrevista Aí eu queria pedir oração Que o São José desse tudo certo A entrevista dele Que ele passasse, ele tem duas entrevistas Aham Daí eu queria pedir Claro, claro, nós vamos rezar agora aqui Ao lado de Nossa Senhora Mas também vamos rezar no Terço de Jesus da Santa Chagas Pela intenção da sua família Pela entrevista Pelo emprego Quero rezar por você Vamos rezar juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Que Deus abençoe Sandra A você A sua família E tenha certeza Que Nossa Senhora não somente Escutou a sua súplica O seu pedido Mas levou-os todos Até Jesus E agora você diz bem forte comigo Eu tenho fé Eu tenho fé Louvado seja Deus Que Deus abençoe Mais uma participação Mais uma intercessão E olha que bonito Hoje o programa está Sobretudo com intenções Pelas famílias Não é? Quantas dificuldades A gente passa na nossa família Sei que você que está me ouvindo aí Talvez possa me dizer Caio Eu sigo Jesus Eu falo com Jesus Eu peço ajuda A Nossa Senhora E minha vida não muda Preste atenção Preste atenção Preste atenção As vezes os sofrimentos Que você está passando É para te purificar Deus quer que você Passe por esses sofrimentos Para você sair purificado Do outro lado É um túnel O túnel é escuro Mas quando a gente sai Do outro lado Tem luz O que você não pode fazer É desesperar E mais Olha Preste atenção agora O que você não pode fazer É se revoltar Contra Deus Porque está passando Por dificuldades Se você reza Se você reza Se você pede Se você leva uma vida De acordo com a vontade De Deus E mesmo assim Não consegue o seu pedido Se una Os sofrimentos De Jesus Olha aqui Olha aqui Olha a devoção Da obra evangelizar Jesus da Santa Chagas Olha o sofrimento Eu costumo dizer Que essa imagem Ainda é bonita Umas chagas Que a gente sabe Que dói Mas é uma imagem Ainda bonita Mas olha Para a cruz De Jesus Olha para o sofrimento De Jesus O que ele fez De errado Para merecer Nada Mas ele teve Que passar Então as vezes O que falta Na sua vida É olhar para Jesus É unir O seu sofrimento A sua dificuldade Com Jesus E dizer Jesus eu aceito Amém É para minha purificação É pela minha Perseverança É pela minha Salvação Você não pode Se revoltar Contra Deus Veja bem Não pode Se revoltar Contra Deus E também Não pode Tentar Entender A Deus Seu erro Talvez esteja Em tentar Entender A Deus Você acha Que Deus É do tamanho Da sua cabeça Se Deus Fosse do tamanho Da sua cabeça Deus seria Muito pequeno Porque a nossa Cabeça é pequena Perto de Deus Então não tente Entender A Deus Apenas Curve Curve o seu joelho Curve o seu coração Curve a sua alma E aceite E olhe para Jesus E diga Jesus Eu estarei ao teu lado Até o fim E não seja um revoltado Contra Deus Não seja Vamos para mais uma participação Alô 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 Com quem eu falo Com a Tânia Sônia Tânia 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 Meu Deus do céu Não vai me dizer Que você fala De Juiz de Fora Juiz de Fora Meu Deus De qual bairro Tânia Santa Terezinha Nossa E se eu disser Que eu sou Daí do lado Você não vai acreditar Eu sei Eu sei Você é do Bandeirante Nossa Então eu estou famoso Aí já Meu Deus Obrigado pela sua participação Aqui no programa E qual o seu pedido Qual o seu pedido Hoje para a Nossa Senhora Caio É um pedido especial Especialmente Eu quero agradecer Ótimo A obra Evangelizar Que eu acompanho O Padre Ginaldo Há muitos anos E quero agradecer Porque durante essa pandemia Eu já recebi Várias graças Então eu tenho Muito a agradecer E pouco a pedir Amém Amém Mas hoje eu queria Colocar uma pessoa Em especial Eu sei que são Muitas pessoas Que pedem oração Mas essa pessoa Está precisando Hoje que ela está Internada em São Paulo O nome dela é Isa Lídia Gonçalves da Fil Certo Ela é cunhada De um irmão meu E ela está Ela fez um procedimento No coração E ela está E ela pegou Covid Nossa Então A gente pedindo Né Que a gente A gente sabe Que é uma complicação A mais Não é Isso Mas eu creio Eu creio E confio Porque eu recebi Grandes graças De Jesus Da Santa Chaga Sou associada Participei Da Né Dessa Campanha Da campanha Desse ano Que ótimo Já recebi Estandarte Daqui na minha frente Que maravilha Que maravilha Eu tenho Eu tenho muito A agradecer Eu desde De muito tempo Recebo Graças Né Do programa Do Parque Regional Eu acompanho Evangelizar Quase o dia inteiro Que maravilha Veja só Tânia A gente Quando pede Alguma coisa A Deus 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 se sente Agradado Mas quando a gente Agradece Eu vou te dizer Que ele gosta Mais Eu vou te dizer Que ele gosta Mais Sabe por quê? E eu falo isso Para você Mas Para todos Do Brasil Que nos assistem Quantas graças A gente recebe E a gente Não agradece Verdade E No nosso dia a dia Isso já é ruim A gente faz um favor Para alguém E não receber O obrigado Do outro Às vezes A gente Sabe Poderia dizer Obrigado Verdade E às vezes A gente faz isso Com Deus E hoje você Está dando um exemplo Assim De gratidão Maravilhoso Então esse é o Primeiro passo Primeira coisa Que eu queria te dizer Que esse seu pedido De agradecimento Agrada Muito a Deus Sei que você Deve estar acompanhando Todo o programa Hoje eu tenho fé É com atitudes Assim Que a gente Continua A ser os queridinhos De Deus As queridinhas De Deus Você é uma queridinha De Deus A agradecer A pedir Então continue assim E outra Coisa Que eu queria te dizer Agora uma parte De agradecimento Da obra Evangelizar Muito obrigado Por você Ser uma associada Obrigado Por você Participar Da campanha É graças A pessoas Generosas Como você Que a obra Evangelizar Que a TV Evangelizar Se mantém E cresce Também Porque A vontade A vontade Do padre Reginaldo Manzotti Não é só Conquistar O Brasil É conquistar O mundo Inteiro É levar A Jesus Da Santa Chagas Não somente Pelo Brasil Mas pelo mundo Inteiro Então muito Obrigado Por você Por você Ser associada Por você Participar Da campanha Jesus Da Santa Chagas E agora Quero levar Os seus pedidos Eu disse hoje No início Do programa Que hoje Eu sou apenas Ouvidos De Nossa Senhora Eu levo os pedidos Então eu quero Rezar com você Tânia Agradecendo Portanto é uma oração De ação De graças Mas também pedindo Pela pessoa Tão próxima de você Que se encontra No hospital Para que ela possa Sentir de alguma forma De alguma maneira A presença De Nossa Senhora O afago De Nossa Senhora O carinho De Nossa Senhora E a proteção De Nossa Senhora Confio Creio Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Que Deus abençoe A você Tânia A sua família Obrigado pela participação E agora Eu quero escutar Daí de julho Juiz de Fora Eu tenho fé Eu tenho muita Muita fé Amém Amém Obrigado Eu quero mandar um abraço Para toda Minas Gerais Mas deixa eu mandar um abraço especial Para Juiz de Fora Posso? Acho que eu posso Um abraço Para Juiz de Fora Para todos que Acompanham a TV Acompanham a TV Uma criança Doença Grave E aspas A saia da Mãe De ficar De ficar ali de baixo Sendo protegido E Nossa Senhora E Nossa Senhora é essa As mães Com você Maria 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 Que nome bonito Maria Caruaru Pernambuco Eita nosso Nordeste Esse povo tem fé Que maravilha Que maravilha Que alegria Ter a participação Eu vou mandar um abraço Para todos de Pernambuco Recife Mas também para todos De Caruaru Que nos acompanham Maria Qual a sua intenção Para esse dia? Olha Eu sou Uma associada Mas Os problemas Da vida Eu sou fã De Nossa Senhora do Carmo Desde menina Mas os problemas Da vida Me levaram A Doar O primeiro livro Que eu comprei De Padre Reginaldo Já doei Porque Ele só me lembra A pandemia Tudo sobre a pandemia E isso me doeu Demais Minha filha Com 58 anos Eu tive Oito filhos Ela com 58 anos Completou No dia Oito De junho E faleceu Da pandemia No dia Treze De junho Isso já doeu Bastante Porém O marido Eu já não chorava Pedia a graça Do consolo Os olhos Ficaram Tão secos Que eu estou Usando O colírio Que o O médico Me passou Para lubrificar Os olhos Estão secos Deus me atendeu E o marido E ainda E ainda Enxugavam Os olhinhos Diziam que nunca Pensou De um filho Falecer Antes dele E nem De mim Ele Ele Com 89 E 9 anos E 6 meses E eu Com 81 anos Que tenho 81 primaverinhas Fiquei com 7 filhos Tenho 18 netos Meu Deus E meu marido Foi embora De um acidente Com 10 meses Depois Que a minha filha Faleceu No dia 11 de abril E eu fiquei Com essa família Entregando A Nossa Senhora Do Carmo E o Jesus Das Santas Chagas O Padre Me mandava Aqueles santinhos Pequenos Dentro de um Plásticozinho Eu dava Um dos filhos Que tinha problema Eu dava Outro Eu fazia Novena De São José Eu Eu fazia Orava Eu só assisto Três televisões Três canais Desculpe É Rede vida Aparecida E evangelizar Porque os outros Têm algumas coisas Que não me agradam Tanta coisa Anúncios feios Anúncios de Coisas erradas Eu gosto Das televisões Que me transmitem O amor de Deus Às vezes Já cheguei A assistir Duas missas Durante um dia Pela televisão Que cuido Dessa família Entregando a Deus Eu peço A papai do céu Operei Catarata Estou enxergando E dirigindo Ainda Pela cidade Toda Meu Deus Meu Deus do céu A senhora Com 81 anos De idade Tá mais forte Do que eu Com 32 Aqui É Mas eu tenho Que ser assim Eu tenho Uma família grande Eu tenho De trabalhar Eu tenho Que me doar Eu tenho Que orar Por esses Que não Estão Orando Nem por Eles Mesmo Quero entregar O meu filho Que está Muito gripado Evanildo O filho Mais velho Dos homens Tem uma Mais velha Com 64 Aninhos Eu vivi 66 E 6 Anos 65 Anos E E 8 E 8 Meses De casada Com aquele Mesmo marido Foi o primeiro Namorado E eu Muito rica De Deus Eu tenho Deus Pra me Abençoar Maria Oi meu filho Queria te dizer Duas coisas Dica Meu filho Primeira coisa Deus Nunca Manda Pra gente Uma dificuldade Que a gente Não é capaz De suportar Estou tentando E a primeira Coisa Que eu quero Te dizer É que você É uma mulher Muito forte Por isso Que você Se chama Maria Me batizaram Com o nome De Maria Mãe de Jesus Maria Foi uma mulher Forte Como a senhora É Senhora Com 81 Anos De idade Com essa Vitalidade Com essa Força Levando Todo mundo No caminho De Jesus Rezando Como a senhora Diz Por aqueles Que não Rezam A senhora É uma Mulher Forte Pela minha Nora Vilma Pacheco Pela Pela minha Nora Maria Josinalva Bezerra Pela minha Nora Maria De Lourdes Todos São casados Eu já tenho Bisneto Que benção Que benção Tenho uma família Grande A primeira coisa Que eu queria te dizer Que a senhora É uma mulher Muito forte Por isso Que Deus Mandou Essas dificuldades Porque sabia Ele como Deus Sabia Que a senhora Pedindo Auxílio Dele Conseguiria Passar Por essas Dificuldades Segunda Coisa Que eu queria Dizer Para a senhora Dona Maria Obrigada A senhora Tem uma Semelhança Com nossa Senhora Com Maria Não apenas De nome Mas também De vida Olha só O normal Nesta vida É Os pais Não verem A morte Dos filhos O natural Da vida É os filhos Verem a morte Dos pais Pela idade Ele dizia isso A mim Antes do Não é verdade Mas olha A semelhança Além do nome Maria Que a senhora Tem com nossa Senhora Ela também Foi uma mãe Que viu A morte Do filho Ali na cruz Sendo crucificado Sangrando Sofrendo E ela Viu E a senhora Deve continuar Dona Maria Como a senhora Está E como Nossa senhora Esteve a todo momento De pé Junto Todas as cruzes Minha mãe Morreu Com 95 Anos Nossa Meu Deus Então Dona Maria A senhora Por mais Que as dificuldades Assim Eu não consigo Dizer pra senhora A dor que é O que a senhora Passa Mas a gente Sabe Mas a senhora Continue firme Pai do céu De manhã De manhã E de noite Pelo dia Que passou Pela noite Que passou Continue firme Dona Maria Lembrando Que a senhora Tem uma semelhança Não somente De nome Com a nossa senhora Mas também De vida Obrigada Pai do céu Eu quero rezar Pela senhora Pela família Da senhora Pelos entes Queridos Que partiram Para que eles Estejam no descanso Eterno Estão nas mãos De Deus Graças a Deus Mas quero rezar Sobretudo pra senhora Agradecendo a Deus Essa força Que a senhora Tem E pedindo a nossa senhora Mais força Mais coragem Mais Mais dias Para a senhora Para a senhora Continuar Proclamando Jesus E Maria Tá bom? Eu cuido de presos Cuidei de presos Até os 65 anos Meu Deus Vamos rezar então Eu quero rezar Uma Ave Maria Com a senhora E com todo o Brasil Mas por todas as intenções Da senhora Tá bem? Pelos meus presos Que estão na rua E que se viram pra mim E diz Bença mãe Que lindo Eu digo Deus abençoe Eles tiram o chapéu E agradecem a Deus Pelo Deus abençoe Que bonito Que bonito Então vamos rezar Uma Ave Maria juntos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Dona Maria Eu quero Eu quero Antes de encerrar Essa ligação Fazer um pedido Para a senhora Posso? Pode meu filho Eu quero que a senhora Reze por mim E por todos aqui Da TV Evangelizar São pessoas As pessoas Do conjunto De padre Reginaldo Eu conheço Não me lembro Do nome De todos Mas conheço Na fé Na fé No coração E agora Diga Evangelizar É preciso Muito obrigado Pela ligação Dona Maria E olha Não se esqueça De rezar por nós Está bem Mandem o material Para eu voltar A pagar Que eu estou Sem material Para não É Que venha Aqueles Papeizinhos Para eu pagar Todo mês Eu dou só Um real Por dia Mas é aquele real Da viúva Claro É o que faz a diferença Olha Se não entrar Em contato Com a senhora A senhora Pode ligar No nosso telefone 0 operadora 41 3221 6060 Que eles vão Atender a senhora De uma forma Toda especial Está bem São maravilhosos Que Deus abençoe Obrigado pela participação Amém Obrigada Que Deus os abençoe Amém Fora todos os dias Pelo pessoal Da TV Evangelizar Amém 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 Meu Deus do céu Eu quero chegar Com 81 anos de idade Com a vitalidade Da Dona Maria Mas é porque ela reza Porque ela pede forças A nossa senhora Porque como diz a música Maria Santa Infiel Ajuda-nos a viver Como escolhidos Ela é uma senhora Que tem a preocupação De viver como uma escolhida E essa deve ser A nossa preocupação Então olha Você que está aí Alguém pode estar me assistindo Dizendo Caio Você não sabe A minha situação Você não sabe A cor da minha alma A minha situação É mais do que preta Existe Deve existir A minha situação O que eu já fiz Caio Se eu começasse A te falar Se eu ligasse Para aí O telefone Ia cair De tanta coisa ruim Que eu já fiz Na vida Sabe o que eu tenho A te dizer I Da I Sabe o que eu tenho Sabe o que eu tenho A te dizer Nossa senhora Não está preocupada Com isso Nossa senhora Quer te levantar Nossa senhora Quer te perdoar Mas você precisa Ir atrás dela Uma mãe O filho está todo sangrando Caiu de bicicleta Ralou todo A mãe não quer pegar O filho sangrando A mãe quer pegar Nossa senhora também Não importa meu irmão Não importa minha irmã A sua situação Se você está toda Esfolada espiritualmente Se você está perdida Nesse mundo Faça o gesto De que quer O colo de nossa senhora Procure se reconciliar Com Deus Deus vai te acolher Mas você precisa Dar o passo Olha Você precisa fazer isso Ao menos Ao menos Olha Um passinho assim Ó Ó Chegar mais próximo De nossa senhora Pra ela poder te ajudar Porque se não Aí você está querendo demais Volta a dizer Não preocupe-se Com a sua situação Preocupe-se Em pedir o colo De nossa senhora Pra ela te dar força Pra ela te curar A mãe vai colocar Um remedinho Nas feridas Vai colocar Um esparadrapo Vai fazer Uma lavagem Uma limpeza Nossa senhora Vai fazer isso Espiritualmente Com você Tome a decisão Agora na sua vida Neste dia Que começa Tome a decisão Agora na sua vida De se aproximar De nossa senhora De pedir o colo De nossa senhora De procurar Um sacerdote De fazer Uma boa confissão De procurar A viver Como Um escolhido E eu quero terminar Com essa música Eu quero terminar Esse bloco Com essa música De novo Maria santa E fiel Ajuda-nos A viver Como escolhidos E no próximo bloco A gente vai rezar Juntos O terço Das santas chagas E eu quero Que você já vai ligando Pra deixar A sua intenção E rezar a dezena Zero operadora Quarenta e um Três dois dois um Meia zero sete oito Vamos cantando Gustavo Pra esse intervalo E a gente Já volta Maria santa E fiel Ensina-nos A viver Como escolhidos Olhos voltados Para o céu E por ele Construir Nova vida Por tuas chagas Senhor Fomos curados Por tua cruz Fomos libertados Fomos libertados Mexi em contra Cordeiro Imolado Perdão Derramado Tua presença Me acalma Cura as feridas Da alma Me dá vontade E do céu Do céu Amor Eterno E fiel Por Tua chaga, Senhor, fomos curados Por Tua cruz, fomos libertados Neste encontro acordeiro imolado, perdão derramado Tua presença me acalma, curas feridas da alma Por Teu imenso amor Tua presença me acalma É isso que a gente vai pedir a Jesus da Santa Chagas Vamos rezar agora o terço de Jesus da Santa Chagas Eu quero que você nos envie as suas intenções Você pode ligar pra nós Ao vivo aqui, 0 operadora 41 3221 6078 Mas sei que não é possível atender todas as ligações Deixe lá o seu pedido no 3221 6060 Mas antes de começar o terço de Santa Chagas Eu já quero falar com você da noite de louvor Que acontece aqui na TV Evangelizar Todas as segundas-feiras Às vezes a gente procura uma maneira de começar a semana bem Essa é uma maneira, participando da noite de louvor E olha que série especial que nós estamos Defendem-nos no combate E vamos ter a participação do Padre Cleodon Amaral Esse sacerdote carismático que você está vendo aí na TV Ele tem um carisma de ajudar as pessoas De levar a Jesus no coração das pessoas E é ele que vai pedir Ao grande, ao glorioso São Miguel Arcanjo Para nos defender no combate Então você anote aí Segunda-feira a partir das 18h30 Ao vivo aqui na TV Evangelizar E você que é de Curitiba e região Pode vir presencialmente participar Desse momento forte de oração Olha, eu posso dizer que é forte Porque é forte mesmo esse momento de oração Tá bom? Agora eu quero que você Junto aqui comigo Reze o terço de Jesus da Santa Chagas Quero que você pegue o seu terço Eu já estou com o meu terço aqui nas minhas mãos Quero que você pegue o seu terço Para a gente juntos Implorar Bençãos Graças E proteção A Jesus da Santa Chagas Então reze comigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça Misericórdia Meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo Vosso Filho Inigênito Tende misericórdia de nós Vos suplicamos Amém E eu quero rezar com você e por você Você pode ligar 0 operadora 41 3221 6078 Não somente deixar a sua intenção no mistério Mas rezar ao vivo aqui com todo o Brasil Uma dezena do terço De Jesus das Santas Chagas Alô, bom dia Com quem eu falo? Bom dia, bom Márcio Da onde você fala? Sobral, Ceará Ceará Que Deus abençoe a você e a sua família E um abraço aí para todos de Sobral Mas também para todo o nosso amado e querido Ceará Márcio, qual a sua intenção para o terço de Jesus das Santas Chagas? Quero primeiramente agradecer a Deus Para a saúde da minha família E uma graça alcançada Que da minha esposa e minha De uma filha Que ela teve a gravidez três vezes E hoje nós temos uma graça alcançada Porque a minha filha tem três anos Que bênção, que graça Vamos sim Ela está consagrada com Maria Ai, que lindo Parabéns, parabéns pela Maria E vamos rezar aqui juntos esta dezena, Márcio E eu quero aproveitar e vamos colocar Todas as mães Que querem ser mães, mas não conseguem Tem algum problema, alguma dificuldade Quero colocar também as grávidas Que estão com algum tipo de risco na sua gravidez Para que tudo corra da melhor forma possível E vamos pedir por todas as mães também Nesta dezena Quero que você reze comigo esta dezena, Márcio Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Que Deus abençoe, Márcio, a você e a sua família Muito obrigado, um abraço que Jesus Cristo abençoe o Senhor também Amém, obrigado Eu quero rezar com você, por você Ligue para nós E deixe aqui a sua intenção E reze comigo uma dezena do terço de Jesus das Santas Chagas 0 operadora 41-3-2-2-1-6-0-7-8 Quero colocar aqui as intenções de todos Que ligaram hoje aqui para o programa Eu Tenho Fé Pedindo por suas famílias, por seus entes queridos Quero também pedir pelo descanso eterno De várias pessoas que também pediram por familiares E eu quero rezar Se eu esqueci de algum pedido aqui De todos os que ligaram hoje aqui no programa Eu Tenho Fé Eu quero colocar diante de Jesus Aos pés aqui de Nossa Senhora Os pedidos nesta dezena Mas também vou atender uma ligação Para rezarmos juntos esta segunda dezena Alô 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 Com quem eu falo? Meu de Itaperuna Itaperuna Rio de Janeiro Que alegria Um abraço Um abraço para todos aí de Itaperuna No Rio de Janeiro E qual seria a sua intenção, Neuza? Eu quero para toda a minha família Para mim Ah, para ter sem jeito de falar Para toda a minha família Vamos, vamos colocar toda a sua família Vamos colocar Principalmente por Rogério Principalmente por Rogério Portugal Cordeiro Vamos colocar Vamos rezar pelo Rogério E vamos colocar todas aquelas intenções Que estão no seu coração Tá bom Que você queira rezar aqui nesta dezena Tá bom? Tá, tá bom Reze comigo, Neuza Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Que Deus abençoe, Neuza, você e a toda a sua família. Amém, eu sou associado de vocês. Muito obrigado, Neuza, pela sua ajuda. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe e que Nossa Senhora retribua tamanha generosidade. Um grande abraço. Amém. Basta uma gota do Teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do Teu sangue e eu serei libertado. E eu quero rezar pelas suas intenções, eu quero rezar com você. Mas para isso você precisa pegar o seu telefone, o seu celular e descaro 041-3221-6078. E aqui você vai falar ao vivo com o programa Eu Tenho Fé. Quero aproveitar essa terceira dezena e rezar por todos os associados. Os associados que hoje entraram em contato aqui pelo programa Eu Tenho Fé. Mas eu quero fazer uma ressalva. Quero rezar aqui pelos associados que se tornaram associados hoje. Aqueles que sentiram no seu coração a vontade de ser associado hoje no programa Eu Tenho Fé. Para que Nossa Senhora leve esse desejo em frente. Para que você realmente se torne um associado entrando em contato conosco no 0 operadora 41-3221-6060. E ajudando a obra Evangelizar a Evangelizar. E quando você ajuda, quando você se torna um associado, você também se torna um Evangelizador. Então eu quero rezar por todos aqueles que estão sentindo no coração agora o desejo de ser um associado da obra Evangelizar. Alô? Alô? Alô, bom dia. Com quem eu falo? Luzia, de Minas Gerais. Passos. Luzia, de Minas Gerais. Que Deus abençoe. Um grande abraço para todo o povo mineiro. E Luzia, qual seria a sua intenção? Eu quero rezar pela dezena para o meu neto. Estou precisando muito de oração. Vamos, vamos rezar pelo seu neto. E eu quero que você me acompanhe nesta dezena, Luzia. Vamos incluir o seu neto de maneira especial, mas também quero colocar você e toda a sua família. Tá bom? Muito obrigada, muito obrigada. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa e santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa e santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa e santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossa e santas chagas. Que Deus abençoe você, Luzia, toda a sua família. E todos vocês também. Amém, obrigado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado. Quero colocar nesta dezena do terço de Jesus da Santa Chagas, todos aqueles que estão presos, estão dependentes em algum vício. Seja o da bebida, seja o do cigarro, seja o que for. Quero colocar todos esses. Para que Nossa Senhora, para que Jesus da Santa Chagas, ajudem a cada um a se tornarem independentes do pecado. Independentes do vício, do cigarro, da bebida, seja lá o que for. Alô, bom dia. Bom dia com quem eu falo. Quero colocar a intenção, nós não estamos conseguindo escutar, mas Jesus, Nossa Senhora, escuta cada pedido. Quero colocar as famílias, aquelas famílias que sofrem, porque os seus filhos estão desaparecidos, estão viciados em drogas. Estão, enfim, perdidos por esse mundo durante algum dia. Quero rezar por todas essas famílias. Pedi a proteção de Nossa Senhora. Alô? Alô. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, com a Cleonice. Prazer, que alegria ter a sua participação aqui no programa Eu Tenho Fé. E da onde você fala? De Curitiba. Curitiba. E qual a sua intenção? A minha intenção, eu quero colocar toda a minha família, né, meus filhos, na chaga de Jesus. Especialmente a mim, estou meio desanimada, né, mas sempre com fé em Jesus, desanimada no meu trabalho, meia depressiva. Porque eu tive uma decepção com uma pessoa que eu achava que era minha amiga. E que Jesus tira essa dor do meu coração, né. Claro, claro, olha, mas eu tenho uma coisa a te dizer. Desanimar nunca, hein? Não. Desanimar nunca. Olha aqui, olha pra Jesus da Santa Chagas aqui, olha. Tô olhando. Olha pra ele. Você acha que ele quer que você desanime? Não. Você acha que pedindo forças pra ele, você não tem coragem de ir em frente? Tenho sim, ele que me sustenta. Então, olha, desanimar nunca. Desanima é quando a gente tá sem Deus, mas você está com Deus, está com Nossa Senhora. Então, nunca desanimar. Nunca. O desânimo, se você não tomar cuidado, vai te levar à depressão, vai te levar a outras doenças. Então, nunca. Eu tenho. Nunca. Vamos aqui hoje, dá um basta. Vamos nos tornar independentes hoje desse desânimo. Não por nossas forças, mas por forças de Jesus. Jesus da Santa Chagas e também Nossa Senhora. Mas desanimar nunca. E ter fé sempre. Tá bem, Cleonice? Tudo bem, eu assisto todos os dias o programa Eu Tenho Fé. E ó, graças a Deus, continue. E o Padre Reginaldo também nas 10 horas. Graças a Deus. Olha, eu vou te dizer mais uma vez pra você gravar. Desanimar nunca. Tá bom? Obrigada, Caio. Vamos rezar juntos esta dezena. Vamos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas e chagas. Que Deus abençoe a você e a toda a família, Cleonice. Amém, a você também. Obrigado, amém. Mas toma gota do teu sangue, e eu serei curado. Mas toma gota do teu sangue, e eu serei libertado. Des tuas santas e chagas, venha a vitória. Agora eu quero rezar por todos, mas na realidade por cada um de nós. Que em muitos momentos a gente não aproveitou o presente que Deus nos deu, que é a Nossa Senhora. Quantas vezes a gente precisava recorrer a Nossa Senhora, e não recorremos. Quantas vezes ela estava disposta a nos ajudar, e a gente não pedia graça a ela. Vamos pedir hoje, nesta dezena, pedir desculpas, pedir perdão a Nossa Senhora. E ao mesmo tempo pedir Jesus da Santa Chagas, que nos auxilia a todo momento a pedirmos a ajuda da mãe dele, a Maria. Não tem mais uma forma mais segura de chegar a Jesus, do que ser por meio de Maria. Isso é São Bernardo que vai nos dizer. Não tem mais uma forma mais segura de chegar a Jesus, que não passe por Maria. Então vamos pedir juntos essa intenção. Alô? Alô? Com quem eu falo? Maria de Lourdes, Campo Grande. Maria de Lourdes, Campo Grande. Que alegria atender pessoas assim de Fortaleza, Juiz de Fora, Campo Grande, todo esse nosso Brasil. Meu Deus do céu, que alegria aqui para a TV evangelizar. E qual a sua intenção? É rezar para mim, para toda a minha família, e para mim que eu consiga logo uma cirurgia do meu olho, que eu estou operado a vista do cataracto. Vamos, vamos rezar, sobretudo para que consiga essa cirurgia. E você também, a cada dia, peça a Nossa Senhora, a Jesus da Santa Chagas, e, sobretudo, tem que dizer a todo momento, eu tenho fé que essas graças vão se dar. Tá bem? Não, eu tenho minha igrejinha aqui, eu já consegui muita graça, que ainda não deu para me ligar para dar o testemunho. Mas tem muita gente que sabe que eu rezo direto. Amém. E quem me pede para mim rezar para fulano, reza para ciclano, que você tem fé, você tem esperança. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos aqui rezar juntos essa dezena do terço, tá bem, Maria? Em nome de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas que Deus abençoe e Maria, a você e a toda a família um grande abraço pra todos de Campo Grande que nos acompanha aqui pela TV Evangelizar Amém, sempre que nos liga Amém, Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas, Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém, vamos cantar mais uma vez, Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado Basta uma gota do teu sangue eu serei libertado das tuas santas chagas venha a vitória E assim nós terminamos mais um terço de Jesus da Santa Chagas Terço poderoso Terço milagroso Terço abençoado Quantas pessoas já alcançaram graças rezando o terço de Jesus da Santa Chagas E você hoje pode ser mais um Continue rezando conosco Participe da programação da TV Evangelizar Peça a Nossa Senhora a intercessão de Nossa Senhora Que ela sempre vai se fazer presente Ela é mãe Ela é mãe Sabe o jeito de te pegar como a gente diz na curva Sabe o jeito de levar você até Jesus Então nunca desconfie de Nossa Senhora Hoje o programa Graças a Deus Tivemos muitas ligações De várias regiões do Brasil Fortaleza Ceará Minas Gerais Mato Grosso Paraná E cada um com seu problema Cada um com sua dificuldade Mas cada um também com seu agradecimento E tenho certeza que você que tentou ligar e não conseguiu Você que nem tentou ligar Se sentiu dentro Sentiu que a sua situação se encaixava em alguma Ou talvez Se não sentiu Saiba que Nossa Senhora Sabe a sua situação Tenha confiança em Nossa Senhora Nunca desconfie dela São Bernardo Tem uma oração que se chama Lembrai-vos Que vai dizer Nunca se ouviu dizer Que alguém que recorresse a Nossa Senhora Não fosse por ela atendido Você acha que você vai ser o primeiro? Você acha que você Vai ser o primeiro A pedir ajuda A Nossa Senhora E não tem a ajuda dela? Claro que não Fez me lembrar agora Uma É uma encenação Vamos dizer assim É uma história que diz Que dois Na realidade Eram dois filósofos Eu sou formado em filosofia Então a gente sempre Às vezes Traz alguma coisa De filosofia na cabeça Mas dizem Conta uma lenda Que estavam dois filósofos Dois gregos Num barquinho No meio da Navegando No meio do mar Vamos lá No meio do mar E aquela onda Começou a agitar O barquinho E o barquinho Começou Naquela instabilidade Um barquinho pequeno E começou Balançar 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 E um começou A ficar preocupado Ei O que que está acontecendo E o barquinho Tranquilo Tranquilo E o barquinho Ei E um disse assim Presta atenção Presta atenção Que é um ensinamento Importante Um disse assim Eu vou chamar Vou pedir ajuda A Deus Eu vou pedir ajuda A Deus E o outro disse assim Deus Não disse Deus que me livre Não Mas ele disse Não de jeito nenhum Se Deus Sem saber Que a gente está aqui Já está Com essa tempestade Imagina se ele souber Que a gente está aqui Aí que a gente vai afundar mesmo E as vezes a gente Pensa isso As vezes a gente Pensa que Deus Vai nos atrapalhar Que Deus não gosta da gente Que nós somos pecadores Que Deus vai nos afundar E ao contrário O barquinho Ia ficar parado O barquinho Ia se ajeitar Deus não ia afundar O nosso barco Deus não afunda O nosso barco Deus apenas Corrige E deixa o nosso barco Tranquilo Obrigado Obrigado pela sua participação Obrigado pela sua companhia Gustavo Mais uma vez Obrigado Por estarmos juntos Nesse momento Batemos um papo Aqui no intervalo Primeira vez que nos vemos Espero que Nos encontremos Outras vezes Quando precisar Estamos à disposição Obrigado por levar Jesus Por meio da música Uma arte É um dom Eu infelizmente Para cantar Sou bem ruim Eu toco instrumento Mas cantar Já faz uma parceria Já dá uma dupla Graças a Deus Obrigado Gustavo E obrigado pela sua companhia E você Nunca perca essa confiança Em Nossa Senhora Comece hoje Esse dia Esta sexta-feira Confiante De que Nossa Senhora Está ao seu lado Lhe protegendo Lhe amparando Lhe abençoando Obrigado mais uma vez Por estar aqui conosco No programa Eu Tenho Fé E continue conosco Sempre Porque aqui na TV Evangelizar A gente a cada dia Estamos levando a você Ensinamentos Evangelização Porque Evangelizar É preciso Um bom dia Eu já ia dar boa noite Mas um bom dia E até a próxima Um grande abraço E vamos encerrar Cantando Gustavo Basta uma gota Do teu sangue E eu serei curado Basta uma gota Do teu sangue E eu serei libertado Deus tu é santa e chaga Vem como Deus ninguém Vem como Deus ninguém Quem como Deus ninguém Que alegria Gente a cada dia que vai se passando Vem se